O que é a dúvida do Rogério Cardoso? Ele falou que tem uma aplicação SXE com time de 1 em 1 minuto que faz a verificação na tabela e envia e-mails. Eu consigo fazer um programa desse em web no Scriptcase para funcionar? Para funcionar eu deixarei a página da web da aplicação feita no Scriptcase aberta com refresh de 1 em 1 minuto? Então isso aqui é uma dúvida que muita gente tem justamente porque muitos usuários do Scriptcase vêm de aplicações desktop. Delphi, Visual Basic, etc. Várias tecnologias desktop. Então na web como eu faço para funcionar isso aí? O que acontece aqui Rogério? A gente tem aqui no, vou mostrar para vocês aqui, no caso do servidor web, a gente vai trabalhar com a ferramenta que a gente chama aqui de Chrome. A ferramenta Chrome Job aqui no servidor web. No caso aqui do, esse aqui é o painel do cPanel, do Scriptcase, do host do Scriptcase. E se você tiver contratado lá, você pode usar aqui direto no painel do cPanel. Caso contrário, você pode fazer via linha de código também, que é criar uma Chrome Job. O que é uma Chrome Job? É um comando que você vai dar, você vai ter ela no Linux, né? No Windows também você tem lá a questão de tarefas também. Eu esqueci o nome agora, mas você pode configurar lá também. Mas como na web a maioria dos recursos aqui são feitos através do Linux, então vou mostrar aqui no Linux. Então você vai definir um comando para ser executado constantemente, de forma repetida. Sem que você precise digitar ou em intervalos específicos. Então a gente tem aqui os intervalos comuns, por exemplo, uma vez por minuto. Onde você vai colocar todo o asterisco aqui. A cada cinco minutos, duas vezes por hora. Então você vai ter todas essas opções aqui para você escolher o horário ou o dia, ou o dia da semana. E tudo que você quer que executa. Igual, por exemplo, se você quiser que executa somente no domingo. Às vezes é uma rotina de backup, por exemplo. Você pode ir para executar de madrugada. Então você pode configurar tudo isso por aqui. Mas no caso aqui dele, que ele perguntou sobre uma aplicação que roda de minuto em minuto. Aqui o Rogério. Que roda uma vez por minuto. Então você vai colocar aqui, once per minute. Então a cada minuto ele vai executar. E o comando aqui, pessoal, é o seguinte. Imagina que eu criei uma blank aqui só para representar o envio de e-mail. Então essa aqui é a minha blank que vai fazer o envio de e-mail. Que é a mesma coisa que a aplicação dele lá de... O exe que ficava aberto lá rodando. O que acontece? Você não vai precisar ficar com essa tela aberta. Essa blank aqui, ela vai me enviar uma vez. Então quando eu executo aqui, eu só coloquei um echo aqui. Só para representar mais... Vamos supor que você tem todo o código de envio de e-mail. Então ele vai executar uma vez. Ela não vai ficar sendo atualizada aqui na tela automaticamente. Quem vai fazer a requisição a essa blank vai ser aquele comando, o cron lá que a gente vai configurar aqui. Você vai pegar o endereço da sua blank aqui, antes dos parâmetros, da URL aqui. Você vai pegar esse endereço dela aqui. E nós vamos jogar aqui na nossa cron aqui. Cadê a minha cron? Tá aqui. Aqui, ó. Aqui na minha cron, a gente vai usar aqui o... Esse navegador aqui, ó. É como se fosse um navegador do Linux. Onde você vai definir aqui. Vai colocar esse comando aqui. É links. Traço dump. E você vai colocar o endereço. E vai acrescentar aqui no final index.php. Então aqui, a cada minuto, ele vai rodar esse código aqui do scripts case. Então quando eu adiciono aqui, ela vai vir aqui para baixo. Então aqui eu já estou, já tenho configurado a minha biblioteca para rodar, perdão, o meu envio de e-mail para rodar a cada minuto. Ok? Ok?